Olá, boa noite, meu nome é Mamau, eu sou o gato, eu sou o gato que é o maior companheiro de uma pessoa que sofre daquela depressão, eu sou a gata Mamau, a gata Mamau é uma menina muito querida, por que ela é querida? Porque ela, como qualquer outro animal de estimação, só nos dá amor, esta aqui é a Mamau, um animal que representa todos os nossos animais, que nos dão amor, toda vida quando eu chego de noite em casa, eu recebo a Mamau, a vida pode ser ruim, pode ter altos e baixos, mas a Mamau esta aqui, a Mamau ajuda bastante, qualquer animal que você tiver, vai ajudar você, não é Mamau? É isso aí, não é Mamau? Todos os nossos animais têm esse poder, pessoas depressivas podem estar sofrendo, mas tendo um animal para ajudar, aqui está a maior prova do amor que você pode ter, a melhor companhia, uma companhia, um animal querido como este, um gato, um cachorro, vai sempre fazer bem, para pessoas que se sentem para baixo, mal, aqui está, o seu remédio, acredite nos animais, isso é a essência, o equilíbrio, para o amor que falta em você, setembro amarelo, com a Mamau, sim, a Mamau está passando essa mensagem para você, adote um animal, um gato, um cachorro, e irá fazer muito bem para você, muito bem, vai te dar amor, vai te completar o vazio que você tem na sua vida, o animal tem essa capacidade, completa o vazio, ajuda, fortalece, é a melhor coisa que existe, é o amor do animal, porque eu sou o que ele sabe dar, valorize isso, o animal, mas a Mamau tem mais uma mensagem para dar para você, grandes elementos para tirar o seu vazio, quais são esses elementos Mamau? Você sabe passar isto para as pessoas? sim, além de ter um animal, para fortalecer as pessoas vazias, pense, a música, terapia, um animal com essa calma toda é uma terapia, passa tempos, sai do vazio, e acredite nos animais, não é mesmo? É isso mesmo, essa mensagem que eu e o Mamau estamos passando para você, tchau Mamau! Né?